Ô Mendel, aproveitando rapidinho, a torcida do Flamengo chamou Mister, olê, 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 Mister, Mister, porque ontem a gente registrou isso, né? Aí no estádio teve esse canto também, não? Sim, a torcida do Flamengo fez vigília lá no hotel, desde a chegada da equipe, pedindo o nome do Jorge Jesus, pedindo Mister, Mister, Mister. E mais uma coisa e menos para devolver a bola aí. Está na hora de voltar o Jorge Jesus, sabe por quê? Para tirar essa cisma, como se dizia aqui no meu bairro, no Bom Retiro. Tirar essa cisma. Ou ele volta e arruma o time e fala, caramba, esse é o cara bom, a identificação dele com o Flamengo é absurda, como tem o Abel com o Palmeiras. Ou então ele volta, faz um trabalho mais ou menos, e aí o torcedor fala, bom, tá bom, valeu aquela primeira impressão. O que não pode é ficar essa enrolação. Cada vez que o Flamengo traz um técnico e ele vai embora, em geral com a grana alta, fica-se de novo na conversa. Vem Jesus, vem Jesus, venha Jesus e resolva essa situação de vez. Que tem a ver com a necessidade da volta do Jorge Jesus, que tem a ver com o que o Antero falou sobre vem ou não vem, sobre os técnicos que podem vir, porque não dá para você olhar para o Flamengo e discutir mais a questão tática. Não dá. Rapaziada, vamos acompanhar aqui agora a análise do Antero Greco, do companheiro Vitor Binia e do César Elias falando sobre esse jogo do Flamengo, esse jogo vergonhoso, esse jogo deplorável, de dar vergonha para a sua torcida realmente, que foi esse jogo do Flamengo. Vamos acompanhar a análise deles aí. Volta Jesus, volta Mister, só você salva esse time. Se inscreve no canal, se você não se dá notificação, amassa o like e assiste até o final. Está legal a análise, eu sei que você está chateado, está puto, não quer ver nada, não quer desligar tudo, mas vamos assistir que a análise está muito bem feita aí pelos companheiros sobre esse time vergonhoso do Flamengo. Tinham lógica, porque você olha individualmente a atuação dos jogadores do Flamengo hoje e elas foram desastrosas. É difícil salvar alguém na equipe do Flamengo. Então, quando ele entrava com o Matheus França e quando ganhou do Fluminense, jogando sem Gabigol, por exemplo, time mais jovem, com mais vigor, né? Você olha a atuação de hoje, quando os talentos foram privilegiados, os jogadores renomados, a gente vai falar disso ao longo do Sport Center, você entende porque o técnico tentou aquilo, que não funcionou. Mas os talentos hoje também não funcionaram. Hoje o Flamengo não parecia um time. Se você colocar um monte de jogadores em campo que nunca atuaram juntos, que teoricamente não se entendem, e eles jogarem mal, é o que aconteceu hoje. Então tem que dar parabéns ao Maringá, resultado merecido, foi superior ao Flamengo. Então dá para entender por que muita coisa não funcionou quando tinha o Vitor Pereira. E para mim está muito claro que os problemas do início do ano até agora não se resumem só ao Vitor Pereira. É, a gente tem muito o que falar sobre essa partida, Maringá 2x0 em cima do Flamengo. Alô, Antero Greco, visita ilustre aqui do nosso Vitor Birner, reforçando o nosso time. E, como eu falei, um filme parecido com o que a gente discutiu ontem, a derrota do Corinthians, no caso do Flamengo, ampliando um pouco a crise da equipe. Boa noite. Salve, salve, Edu. Ô, Birner, que alegria vê-lo no estúdio. É uma honra estar aqui ao seu lado, eu também, e é uma honra estar mais uma vez com os fãs de esporte. Olha, o Corinthians, o Corinthians, calma, também serve para o Corinthians, mas o Flamengo foi um time anêmico nesta quinta-feira. A gente olhava, assim, para a movimentação de gente importante nessa equipe, gente vencedora, e o pessoal andando meio estranho, esquisito, sem ânimo, sem rumo, sem confiança. É um Flamengo que precisa ser recomposto e, logo, Flamengo que estreou com derrota no Alimentadores, Flamengo que levou um baile na final do Carioca, Flamengo que pode agradecer esses dois a zero diante do Maringá. Poderia ter sido uma derrota maior do que essa que nós vimos. Devolvendo a bola para vocês, meus amigos, eu digo o seguinte, essa peça que vimos, publicitária do Corinthians, muito bacana, bonita, comovente, levando até, recorrendo a imagens antigas. Eu só discordo do final, porém, entendo que é uma peça de publicidade. Vai, Corinthians. quem é daqui de São Paulo, quem é corintiano é... Vai, Corinthians! É nóis! E vai democracia, isso sim. Mas vamos lá, vamos lá para o estádio Willi Davis, Antero, Birner, fã de esporte, vamos lá, onde está o Mendel Billy Loves, que acompanhou de perto, teve até o Lé no interior do Paraná, a vantagem é do time que foi bem no Campeonato Paranaense, foi eliminado pelo Atlético Paranaense, desta vez contra outro rubro negro, foi bem, mandou na partida 2x0, Mendel. Foi euforia aí nas arquibancadas? Boa noite. Boa noite, Edu, Antero, Birner, boa noite a todos, muita euforia na arquibancada aqui, muita festa da torcida aqui em Maringá, realmente uma vitória do time que está na terceira, na Série D do Campeonato Brasileiro, vencendo o Flamengo por 2x0, como você disse, no Campeonato Paranaense, eliminou, teve um jogo duro contra o Atlético Paranaense na semifinal, então realmente consegue esse ótimo resultado, Flamengo que começa mal a caminhada na Copa do Brasil, também o técnico Mário Jorge substituindo o Vitor Pereira, também não começa bem no comando da equipe, ele que mexeu no time, tirou aquele esquema de 3 zagueiros do Vitor Pereira, com uma linha de 4 lá atrás, também escalando os principais jogadores do Flamengo, mas um time desorganizado, desorganizado, apático em campo, acabou sofrendo, o Gabigol no primeiro tempo teve algumas chances, mas aí Bianchi fez o primeiro gol da equipe do Maringá, e aí no segundo tempo o Maringá voltou bem melhor que o Flamengo, o Serginho fez no segundo gol. Terceira derrota seguida do Flamengo, que havia perdido para o Alcas na estreia da Comebol Libertadores, para o Fluminense na segunda partida da final do Campeonato Carioca, e agora perde para o Maringá. A dúvida é, será que dá tempo para esperar o Jorge Jesus? Porque a gente viu esse áudio que foi, entre aspas, vazado hoje, uma conversa do Jorge Jesus com um amigo dele, de muito interesse para o Jorge Jesus, dizendo que dinheiro não é um problema, e sim o tempo, ele quer resolver a situação dele com os turcos do Fenerbahçe, pede um mês e meio para esperar o que o Flamengo espere, a chegada dele. Segundo esse áudio do Jorge Jesus, o Flamengo só tem uma semana para esperar, então, se vai esperar todo esse tempo pela chegada do Jorge Jesus, são 13, 14 partidas, será que o Mário Jorge dá conta? Será que esse time do Flamengo vai conseguir seguir até a chegada do Jorge Jesus? Nesse período, tem três jogos da Comebol Libertadores, dois clássicos contra Botafogo e Vasco. situação complicada, o Mário Jorge até tentou, mexeu bastante na equipe, gesticulou bastante a beira do gramado, tentou organizar o Flamengo, mas sai com essa derrota aqui contra o Maringá, tem a estreia no Campeonato Brasileiro, depois, na semana que vem, outro jogo da Comebol Libertadores, vai tentando fazer o nome dele, vai tentando manter o Flamengo até a chegada do Jorge Jesus. Daqui a pouco, a gente, neste Sport Center, ouve o técnico interino do Flamengo, o Mário Jorge, depois da derrota, do Flamengo aqui contra o Maringá, 2x0 no jogo de ida da Copa do Brasil, Edu. Ô, Mendes, aproveitando rapidinho, a torcida do Flamengo chamou Mister, olê, 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 Mister, Mister, porque ontem a gente registrou isso, né? Aí no estádio teve esse canto também, não? Sim, a torcida do Flamengo fez vigília lá no hotel desde a chegada da equipe pedindo o nome do Jorge Jesus, pedindo Mister, Mister, Mister. Aqui, a torcida do Flamengo ficou nesse canto aqui do lado direito, mas realmente a maior parte da torcida era do Maringá aqui no estádio, são mais de 14 mil pessoas, a maior parte da torcida do Maringá e foi a torcida do Maringá que fez muito barulho, muitas provocações ao time do Flamengo, gritos de olé também, muitos cantos, realmente a torcida do Maringá que fez a festa, torcedores do Flamengo até deixaram, antes do apito final, deixaram o estádio aqui preocupados, né? Depois dessa derrota para o Maringá 2 a 0 aqui no Paraná. O problema é o seguinte, essa é a questão que a gente tem de levantar, né? O Birner aqui já começou a analisar, eu também um pouquinho, é o que está acontecendo com o Flamengo, o que pode acontecer, será que até a chegada, se ele vier de fato o Jorge Jesus, esse time terá se recomposto ou terá perdido o caminho, o fôlego, quem sabe até vaga em competições importantes. É isso que a gente tem de observar. E mais uma coisa e menos para devolver a bola aí, está na hora de voltar o Jorge Jesus, sabe por quê? Para tirar essa cisma, como se dizia aqui no meu bairro, no Bom Retiro, tirar essa cisma. Ou ele volta e arruma o time e fala, caramba, esse é o cara bom, é a identificação dele com o Flamengo, é absurda como ter o Abel com o Palmeiras. Ou então ele volta, faz um trabalho mais ou menos e aí o torcedor fala, bom, tá bom, valeu aquela primeira impressão. O que não pode é ficar essa enrolação. Cada vez que o Flamengo traz um técnico e ele vai embora em geral com a grana alta, fica-se de novo na conversa. vem Jesus, vem Jesus, venha Jesus e resolva essa situação de vez. O problema é que o Jesus já disse que ele quer cumprir o contrato no Fenerbahçe, tem mais um mês e meio, e aí, põe o interino, eu li sugestões de Eduardo Barroca, por exemplo, de ser chamado para ficar no Flamengo, depois ficar como auxiliar, seria uma ideia, mas o Jorge Jesus perderia um tempo crucial do campeonato brasileiro, o início do campeonato brasileiro, jogos importantes da Libertadores, mas antes da gente falar de Jesus, falar da saída do Vitor Pereira, a gente esperava uma evolução no time do Flamengo, alguma coisa, mas assim, aí acabou com os três zagueiros, muito rubro negro reclamava disso, mas ficou ali na frente o Cebolinha, o Pedro e o Gabigol, os três lá na frente, ficou um buraco no meio de campo, você falou do empenho dos jogadores, da determinação dos jogadores, mas taticamente? Eu estou dizendo execução mesmo, execução mesmo, porque eu não vejo jogadores do Flamengo como jogadores omissos, eu acho que coletivamente o time é um time completamente disperso, eu acho que o Flamengo é um time que vive uma crise profunda, por incrível que pareça, o Flamengo tem os jogadores mais decisivos, com o maior potencial da América do Sul, e o Flamengo não consegue enfrentar equipes tecnicamente muito limitadas, a derrota... Isso se atribui à falta de treinamento, específico, jogadas criadas. Eu não acho, eu acho que tem uma coisa no Flamengo que tem a ver com a necessidade da volta do Jorge Jesus, que tem a ver com o que o Antero falou sobre vem ou não vem, sobre os técnicos que podem vir, porque não dá para você olhar para o Flamengo e discutir mais a questão tática, não dá, porque os jogadores do Flamengo sabem que eles são menores que o clube, eles sabem, e eles não se comportam como se fossem maiores, os dirigentes sabem que eles são menores que os clubes, que o clube, eles dirigentes, a torcida inteira sabe que todos são menores que o Flamengo, mas na hora de você mexer com as coisas dentro do Flamengo, não funciona como a razão diz, porque é um time com muitos personagens grandes e... E talvez sem a pegada que deveriam ter no futebol competitivo. Eu acredito muito que coletivos têm uma personalidade que é construída ao longo do tempo. Cada coletivo tem o seu perfil de como reage em situações específicas. Então você olha o perfil do Palmeiras, você não vê um dirigente do Palmeiras dando entrevista depois de resultado, você não vê o diretor de futebol aparecendo, os jogadores são todos importantes, mas você tem ali uma figura de um líder e a personalidade dele emana para todo departamento de futebol que o escuta, e a coisa anda. Qual é a personalidade do Flamengo? Gabigol. Sim, para mim o segundo maior jogador da história do clube. Está jogando nada, mas é um gigante e acho que vai voltar a jogar. Não estou achando que o Gabigol acabou. Acho que vai voltar a jogar. Mas como você mexe com o Gabigol? Por exemplo, no primeiro jogo da final do Carioca, o Gabigol começou no banco. Dá para deixar o Gabigol no banco no segundo jogo? Primeiro o Flamengo foi por 2x0 do Fluminense. Então foi uma atuação brilhante, mas foi uma atuação coletivamente a melhor das últimas quatro. Porque as últimas três foram desastrosas. Fora essa. Como você deixa ele no banco? Isso que não tinha o Arrascaeta. Porque se tivesse o Arrascaeta no último jogo, ele tem que jogar também. E o Gerson, que não está jogando nada desde que voltou, e eu acho que o Gerson vai jogar, como você deixa o Gerson no banco? Ah, mas tem o Pedro. Dá para deixar o Pedro no banco? Então quando você passa, quando você não pode fazer aquilo que o campo está dizendo para você fazer, porque os jogadores vão voltar a atuar bem, você vai repetindo, 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 esperando durante os jogos que eles reajam. E eles não estão se encontrando. E o peso vai aumentando. Então, quem é a figura que pode mexer com eles? Só tem uma. E aí, desculpa eu atropelar a pauta, o Flamengo tem que esperar. Porque como disse o Antero, ou esse cara vem, Jorge Jesus, e o time volta a jogar bem, nem quem não joga futebol de 2019, ou vão entender que é o fim de um ciclo, que o Flamengo vai precisar olhar para a reformulação do elenco, mesmo tendo jogadores muito técnicos, porque é preciso criar um outro tipo de personalidade coletiva, porque essa cheia de personagens parou de funcionar. Não dá para dizer agora o que vai ser ou o que não vai ser. Eu só sei que se o Jorge Jesus chegar e falar assim, eu quero todos esses jogadores fora, todos os estrelas, e eu vou entrar com o time de base num jogo grande, a torcida vai apoiar. E ele é o único técnico que o Flamengo pode trazer que pode fazer isso. Então não é mais uma questão de ser taticamente melhor, taticamente pior, de entender a coisa ou não. A questão virou de tamanho, de passado e de futuro. Então temos aqui o Antero e o Vitor Biner concordando que talvez o Flamengo deva esperar um técnico interino nessa fase da temporada. Vou usar um termo assim, me entenda bem, entre aspas. O Flamengo é quase refém do seu sucesso com o Jorge Jesus depois de trazer tantos técnicos diferentes e o time nunca se quer esboçar o futebol que a torcida almeja, que a torcida deseja e que até a direção gostaria de ver. É, o Mário Jorge aposta nos jogadores mais renomados, coloca, e daqui a pouco eu quero que o Antero comente sobre isso, que realmente não deu certo a escolha dos jogadores ali de mais nome, como lembrou o Biner. o Everton Ribeiro, por exemplo, que muita gente sentia falta dele no meio de campo da equipe, está muito abaixo do que é capaz de render. Aí você entende o Vitor Pereira. Oi? Aí você entende o que o Vitor Pereira estava fazendo. É isso. Vamos dar uma olhada nos números do jogo antes da gente passar para o Antero. O Maringá está na frente nesta terceira fase da Copa do Brasil, sonhando com a classificação para as oitavas de final. Então, o Flamengo teve mais a posse de bola, 58%. Chutes 13x13, 4x4, chutes certos. O Maringá cruzou mais bolas, 21 contra 16 cruzamentos do Flamengo e desarmes 20x10, também vantagem do time do interior do Paraná que faz a festa. Teve um lance no começo do jogo que um zagueiro corta um cruzamento do Gabigol para o Pedro e ele sai comemorando como um gol. E eu fico pensando assim, pô, é claro, você está jogando contra o Gabigol contra o Pedro. O Pedro estava na Copa do Mundo outro dia. São dois dos grandes astros do futebol brasileiro e você está ali evitando um gol dessa dupla. É para comemorar mesmo. Mas, Antero, falando do Everton Ribeiro, é um exemplo de como o time que brilhou tanto em outros momentos, teve um lance que o Gerson passa para o Everton Ribeiro que ele não sabe o que fazer com a bola. Realmente, tem muito que trabalhar o Flamengo para melhorar. O próximo técnico, seja quem for, tem muito trabalho pela frente, não é, Antero? Sim, terá. Terá muito desafio para superar. Então, vamos lá. O Everton Ribeiro é importante, etc. e tal, na história do Flamengo, a gente não vai discutir isso, mas já faz algum tempo que oscila e oscila para baixo. O Gerson, como bem observou o Birner, desde que voltou, nada, não teve nenhuma grande atuação. e olhem que ele era um dos pilares do Flamengo de 2019. Veio, se encaixou à perfeição, foi importantíssimo nas diversas conquistas naquele curto período. Felipe Luiz, que também foi importante, você vê, ele ora joga, ora não joga, ora é preterido, em algum momento tem algum desgaste muscular. O Davi Luiz, que é um jogador carismático, fala bem, será comentarista esportivo logo, mas bola mesmo assim também, faz algum tempo que não está jogando. Então estamos citando aí alguns jogadores importantes, não necessariamente veteranos, mas jogadores importantes. O Gerson, por exemplo, não é velho, entre aspas. O Gabigol Birner, hoje, mesmo não tendo jogado bem, ainda foi um jogador que finalizou, acho que finalizou mais. Tentou, tentou errado, ou chutes sem grande perigo, mas tentou. Pedro sumido na partida de hoje. Na verdade, é difícil destacar alguém do Flamengo que tenha jogado bem. Agora, vice-versa, ao contrário, como jogou o Maringá? Se os jogadores se aplicaram, você falou, jogador está aí vibrando, cada dividida, durante todo o segundo tempo, aliás, o segundo tempo muito bom do Maringá, era, sabe, realmente, vou usar uma expressão que você nunca ouviu, como se fosse final de Copa do Mundo. Foi isso que representou o jogo para o Maringá. Então, o Flamengo não está bem, mas também topou com o adversário super empolgado, animado, atrevido, ousado, e acreditando até na possibilidade de superar o Flamengo em fase ruim. Bom, então, tem quantos jogos? A gente fez a conta aí, 13, 14, né? C, vieram o Jorge Jesus. Sabe por que eu falo C? eu tenho um pé e meio atrás com relação a ele. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. O Jorge Jesus chegou, baixou, saravou, abafou, mas desde que chegou dava a entender que queria ir embora. Isso já até no começo de 2020, depois que renovou o contrato, uma lenga-lenga, tá, aí vem o convite do Benfica, se mandou. depois daquilo, o Flamengo, em cada dispensa de técnico, o Domenech, o Rogério, o, quem mais? O Paulo Sousa, antes do Paulo Sousa teve também o Renato Gaúcho, Paulo Sousa, sei lá, até o Dorival, cinco vezes demitiu o técnico, foi atrás, ah não, a última não, a última estava acertada com o Vitor, mas pelo menos em quatro ocasiões demitiu o treinador e foi atrás do Jorge Jesus. E ele, vamos ver, mais um bocadinho, eu tenho não sei o que, não sei o que, ou seja, deu uma enrolada no Flamengo. Espero que, essa vez, de fato, se vier, não enrole. Já deixe tudo apalavrado com o Flamengo e venha e faça o seu trabalho. Ou então, como disse o Birner, até mais apropriadamente do que eu, se percebeu que acabou um ciclo, tenha peito de iniciar um novo. Ou então, diz assim, ó gente, acabou também pra mim, porque o Flamengo precisa de rumo. de destino, de um projeto, de um plano a ser seguido, independentemente de tropeços. Galera, eu concordo muito com o Birner, o Flamengo tem que ter o Jorge Jesus como técnico, mas se por ventura o Flamengo continuar, eu acho que essa derrota aí já vai impactar. Eu não acho, de verdade, pelo que a gente tem de informação de bastidor, que o Flamengo vai esperar o Jorge Jesus depois dessa derrota de um mês e meio. Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que amanhã é o que o Gil falou no outro vídeo. O Flamengo já vai estar atrás de outro treinador. De verdade. Porque a situação tá bem feia. Eu quero o Jorge Jesus, eu adoro o Jorge Jesus, mas o Flamengo é o que o Anteiro falou, precisa de rumo. Porque desse jeito aí, ó, já vai cair na Copa do Brasil se demore. Porque 2x0, time horroroso do Flamengo. Ah, mas é no Maracanã. Meu amigo, o Flamengo tomou 4 no Maracanã. 4. 4. Tudo bem, o Maringá não é o Fluminense, mas porra, 4. Então, assim, vai perder uma grana bonita se for eliminado. Que é no orçamento do Flamengo que tava previsto chegar na semifinal da Copa do Brasil. Ainda tem isso. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Tchau.